Inventa uma mentira e vamos noviar Porque vai começar a luxúria Sucesso! Ei, psiu, tô toda alteradinha Bebou além das contas, acabo perdendo a linha Ei, psiu, tô toda alteradinha Bebou além das contas, acabo perdendo a linha Eu falei, viu, pra você tomar cuidado E no final das contas, caiu, foi do cavalo Ei, psiu, tô toda alteradinha Bebou além das contas, acabo perdendo a linha Ela desce no chão, chão, ela desce no chão, chão Eu chego o cabelo do lado e o braço tá na mão E eu desço no chão, chão, eu desço no chão, chão Jogo o cabelo do lado e o copo tá na mão Sucesso! Muita luxúria! Vai começar a luxúria! Sucesso! Fale que eu sou seu bombado favorito É muita luxúria, hein? Ei, psiu, é toda alteradinha Bebou além das contas, acabo perdendo a linha Ei, psiu, é toda alteradinha Bebou além das contas, acabo perdendo a linha Ei, psiu, é toda alteradinha Bebou além das contas, acabo perdendo a linha Ei, psiu, é toda alteradinha Bebou além das contas, acabo perdendo a linha Ela desce no chão, chão, ela desce no chão, chão Ela desce no chão, chão Eu desce no chão, chão Eu desce no chão, chão Jogo o cabelo pro lado e o corpo tá na mão Jogo o cabelo pro lado e o corpo tá na mão Ela desce no chão, ela desce no chão, ela desce no chão, ela desce no chão, eu 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 desce no chão, ela desce no chão, eu 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 desce no chão Ela desce e ela fica ensandecida Tu jura